E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Nubank, hein? Dessa vez vamos ajudar a nossa amiga Ana Carla. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Quero mudar o meu e-mail do meu celular. É um. E como faço para mudar o e-mail também do Nubank? Vamos lá ajudar a nossa amiga. Então vamos mostrar como é que faz. Vamos lá. Aqui no seu celular você vai entrar no Gmail. Abriu a página do seu Gmail, você clica na foto. Aqui embaixo, adicionar outra conta. Pode ser Gmail. Gmail. Aqui está. Vamos lá. Fazer o login no seu Gmail. Você vê aqui embaixo, do lado esquerdo, criar uma conta. Clica aqui e cria o seu novo e-mail. Tá ok, Ana Carla? Agora vamos lá para o Nubank. Já estou aqui no Nubank. De parte de Santana você clica na setinha. Ok. Perfil. Vamos lá. E-mail. Aí apareceu essa página. Editar o e-mail cadastrado. É só você clicar aqui no e-mail. Digitar o novo. E clicar em alterar. Pronto. É isso aí pessoal. Muito simples. Fácil. E rápido. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein. É nóis da Lã. Fui.